Bom dia, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à segunda oficina aí, né, de simulação. Prazer recebê-los, estamos aí com 112 pessoas. Acredito que vai ter algum incremento aí ao longo da atividade. A gente reforçando, né, como foi falado na primeira vez, a gente reforça em todas as oficinas, vamos respeitar o horário pra que vocês possam também executar as atividades de vocês, tenham previsão de início, previsão de término, pra sim não comprometer as outras atividades que a gente sabe que são muitas, muitas volumosas, intensas, e essa de aprendizado é mais uma delas. A gente tá tentando trazer recorrentemente alguma atividade pra que vocês tenham esse contato contínuo com o sistema e principalmente fixem os conhecimentos e o aprendizado seja fluido e depois a execução da atividade seja supimpa, né? Aproveitando, então, meu nome é Patrícia, eu tô na área de capacitação, aqui à frente da capacitação. Hoje estamos acompanhados aqui do Diego, que também fez a explanação na semana passada, na semana passada? Não, na terça-feira. A Charlie, que será a grande instrutora, a grande condutora aí do evento de hoje. A Michelle, que tá aqui também nos bastidores, junto com o Humberto e a Edna, tá? Nós temos uma equipe de apoio aqui pra ajudá-los no chat, pra ajudá-los também na parte de fazer o papel de fornecedor, pra que vocês vejam o processo como um todo. O tema hoje, como tá no nosso calendário, é um pregão eletrônico, no modo de disputa aberto, tá? A Charlie vai conduzindo aí a explanação pra que vocês possam ir se sintonizando com relação ao que tá previsto, né? Pra desenvolvimento. E antes de passar a palavra pro Diego, eu gostaria apenas, se vocês puderem, se manifestando aí no chat, quem participou da semana passada, da semana passada. Gente, o feriado parece que durou imenso, né? Que participou de terça-feira. Quem participou? Quem conseguiu entrar no ambiente de treinamento? Quem já fez alguma simulação? Como é que tem sido essa experiência? Como é que vocês têm conseguido encarar, né? E enfrentar aí essas simulações que esperamos, pedimos, que vocês façam insistentemente pra que vocês possam se sentir seguros e familiarizados com o sistema. No mais, muito obrigada, sejam bem-vindos. Diego, por gentileza. Bom dia a todos. Obrigado, Patrícia. Bom, pessoal, eu queria realmente aqui só agradecer mesmo a reunião que a gente teve na terça-feira, a oficina. Ela foi excelente. Pra mim, foi um aprendizado também. É sempre bom a gente compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Eu desejo hoje pra todos um evento muito, muito tranquilo, de enriquecimento, de conhecimento, né? Chaaly aí é fera pra caramba, sabe muito do sistema, então ela vai estar conduzindo aí o programa hoje. Grande Chaaly, né? E, como disse a Patrícia, e eu queria aproveitar, né? Como eu acho que a gente sempre deve fazer isso, agradecer a Patrícia, agradecer a Chaaly, a Michelle, né? Hoje, a Edna, a Humberto, pessoas da equipe aqui, que tem feito muito pra gente conseguir chegar e ir a essa oficina e realizar essas capacitações todas com vocês. E, em especial, hoje, queria agradecer o Renato, né? Renato, nosso subsecretário da SGGD, que, cara, é a grande cabeça por trás de tudo isso, né? Tá à frente, desde a concepção, estrutura de tudo que tá sendo remodelado aqui. Então, fica... Ele não tá presente hoje, tá em outras agendas. Fica o meu muito obrigado ao Renato. Bom, e eu já passo a palavra pra você, viu, Chaaly? Sem enrolação, sem muitas delongas aqui, pra gente já começar a fazer essa oficina com a galera aí. Vai lá, Chaaly. Tá no mudo, viu? Bom dia a todos, bom dia aos alunos, bom dia, Diego, bom dia, Patrícia. Hoje a gente vai falar sobre o Tregão através do modo de disputa aberto. E eu vou trabalhar com uma colega, que é a Edna. Ela é instrutora, muitos de vocês já devem conhecê-la. E aí, Edna, sem muitas delongas, eu vou pedir pra você já compartilhar a tela pra gente começar a trabalhar, tá? O evento vai ser divulgado no portal de compras. Eu queria saber de vocês se vocês já estão realizando compras em ambientes de produção no órgão de vocês. E queria que vocês deixassem aí no chat essa informação pra gente ter conhecimento, tá? Pra ajudar a gente aí na questão... A gente já tá levantando esses dados, mas se vocês puderem já falar a respeito com a gente e fazer essa troca, vai ser ótimo pra gente, tá? Edna, pode compartilhar a sua tela aí. Compartilhar. Cápice da ajuda. Vamos lá, gente. A gente vai acessar o portal de compras do governo federal através do endereço lá, ó, www.gov.br.compras. Isso aqui? Sim. Em relação às senhas, eu vou pedir pra vocês, caso vocês não saibam quem são os cadastradores parciais de vocês, pra vocês colocarem lá no... NLLC. Patrícia, coloca no chat aí o e-mail pra eles fazerem esses levantamentos. Quem não tem senha de acesso ainda, por favor. Claro. Posso fazer só um breve comentário aqui, rapidão, pra não atrapalhar a simulação. O pessoal que a gente tá fazendo a criação das UASGs, né? A gente tá sendo questionado aqui no chat. Nós estamos conduzindo esse assunto e esperamos nos próximos dias, viu, gente? A gente tem falado isso já há alguns dias, né? Mas a gente pretende finalizar mesmo bem em breve. As finalizações estão mesmo pra acontecer. e quem tá com essa pendência da UASG ser criada ainda, dê mais uns dias e a gente retorna pra vocês, tá bom? A gente já retorna, já criando também, passando pro segundo passo de formar a senha pros usuários. Obrigada. E eu vou disponibilizar... Nunca é tarde, por exemplo, né, Patrícia? Repete aí, por favor. Nunca é tarde, por favor. O nosso e-mail é cadastro underline nllc arroba sp.gov.br Bem como fale conosco do nosso portal. Ambos canais estão abertos pra vocês encaminharem dúvidas ou solicitar esclarecimentos. Obrigada, Charlie. Eu que agradeço, Patrícia. Edna, volta lá na página principal do Compris pra gente começar do início, por favor. Isso. Vamos lá, gente. Aí a gente vai acessar o Portal de Compras do Governo Federal, endereço www.gov.br barra compras. A gente vai selecionar Portal de Compras do Governo Federal, nesse íconezinho à esquerda, sistemas. Aumenta um pouquinho pra mim, por favor, essa tela, Edna. O pessoal tá ficando até pra mim. Ótimo. Obrigada, tá? A gente vai lá em Portal de Compras do Governo Federal. Sistemas. Compras.gov.br Compras.gov.br Novamente. E a gente vai ser direcionado pra página do Compras.gov E ele dá duas opções. Acesse produção ou treinamento. Ambiente de treinamento reflete exatamente o que a gente vai fazer em produção. Mas pra essa oficina aqui a gente vai atuar em treinamento, tá? Ele vai abrir essa tela, dizendo que a conexão não é particular. Clique em avançado e ir pra treinamento. Pode clicar. Edna. Não entrem pelo certificado digital de vocês, por favor. E aí ele te direciona pro acesso ao compro. Acesse sua conta no Compras. Você vai selecionar a credencial governo. E observe que aí tá escrito ambiente de treinamento. Então, pra você não errar. Porque quando a gente abre a área de trabalho, é igualzinho, tá? 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 E aí você vai ser direcionado para a área de trabalho do Compras, tá? Tá? Essa é a nossa área de trabalho do Compras. A gente vai descer um pouco. Eu gosto de atuar sempre em acesso rápido. E aí na página 2 do acesso rápido, por causa do meu perfil, tá na página 2, onde vocês podem estar na página 1, vocês vão selecionar a divulgação de compras. Novamente, vai acessar lá pra ir pro treinamento. Agora que vai precisar aumentar mais essa tela, Edna. Tá muito pequena. Ficou melhor. Ótimo. Obrigada. E aí você vai selecionar em licitação, incluir licitação tradicional. E a gente vai começar a fazer a inclusão de um pregão, tá? Observa aí que o número do órgão é a Secretaria de Gestão e Governo Digital, que é o nosso órgão, e a UASG é 990 mil. Quem tem acesso ao Compras está acessando exatamente a mesma tela, tá bom? E aí você vai selecionar aí a modalidade de licitação, que vai ser o pregão, tá? O número da licitação, no início das nossas capacitações, nós ensinamos que ele faria criação lá a partir da oferta de compras, e esse número da licitação seria a nossa OTC. No entanto, por causa lá da criação de um novo sistema, no novo divulgação de compras, que vai gerar o número da contratação de forma automática, não vai ser possível mais a gente fazer esse caminho, tá? Então, enquanto o novo divulgação para o pregão não acontece, e a gente precisou refazer toda a estratégia nossa aqui dentro da Secretaria de Gestão e Governo Digital, vocês vão precisar criar o sequencial de vocês até que gevem lá o número da compra de forma automática. O que eu sugiro? Eu sugiro que vocês façam uma tabelinha no Excel e coloquem lá, pregão 1, aquisição de caneta, pregão 2, e assim sucessivamente, porque não é possível, não é possível você repetir o mesmo número da contratação, tá bom? Na nossa contratação aí, o número da licitação vai ser a 24, porque a gente já criou diversas outras contratações e a gente tem esse número aí para criar, tá bom? Eu vou selecionar lá o número da licitação, licitação, o ano da licitação, que é 2023, e aí, clica aí no ano da licitação, Edna. No número da licitação, a gente tem licitações de 2022, e vamos supor que o processo que tramitou, e começou a tramitar em 2022, você vai botar em 2022, essa nossa é de 2023, e se fosse uma concorrência, por causa do prazo da publicação, podia ser que eu talvez tivesse que botar o número, o ano 2024, tá bom? Mas, para o nosso caso aí, é 2023. Seleciona aí. Tiago, não vai ser possível utilizar letras nesse campo, tá? É só no número. E aí, você vai selecionar aí a lei 14.133. No momento que você seleciona a norma, ele já vem de forma automática preenchido, que a forma de realização dessa licitação é eletrônico, tá? E aí, você vai selecionar o modo de disputa. Para o nosso caso hoje aqui, é o modo de disputa aberto. O critério de julgamento, ele também vem por integração de forma automática, menor preço e maior desconto. E aí, eu vou definir o tipo de objeto que eu vou contratar aí. E são bens comuns o nosso objeto aqui, tá? A característica é uma licitação pelo rito comum, que é tradicional. E eu vou informar aí o número do meu processo, que é o C, número 0000, enfim. Você vai replicar o número do seu processo C, tá bom? O valor total da compra aí vão ser 100 mil reais. E nós vamos comprar dois itens. O objeto vai ser a aquisição de café e açúcar. Eu vou explicar, Thiago, sobre o modo de disputa aberto na hora que a gente estiver na sala de disputa, tá bom? O objeto é café e açúcar. Thiago, eu vou mostrar o funcionamento do modo de disputa aberto. Nós vamos ter vídeos, pequenos vídeos, explicando cada modo de disputa. A gente já está gravando esses vídeos e até o meados de dezembro eles serão entregues a vocês e estarão disponíveis lá no nosso portal de compras SP, tá? Então, além dessas oficinas, a gente terá vários vídeos explicando de forma técnica todas as dúvidas, as minúcias, as dúvidas, elas estarão disponíveis para a gente, tá bom? Informar aí o número do CPF da autorização, que está autorizando essa compra, por favor, Edna. E aí a Edna vai colocar o CPF dela aí. Vai clicar na lupinha. Hoje, não. O usuário desconhecido está perguntando se o pregão também vai ser feito no novo divulgação. Hoje ainda é na divulgação antiga, mas ele vai migrar para o novo divulgação sim, tá bom? E aí você coloca a função da pessoa aí e salva. Talvez a licitação for incluída com sucesso, tá? E agora, qual é o próximo passo? Eu tenho que fazer a inclusão de itens. Então, desce um pouquinho, Edna, para mim, por favor. E eu vou clicar em itens aí, tá? Cliquei em itens e eu preciso agora dar a função de incluir itens. Incluir itens aí, Edna. Quando eu faço isso, ele me direciona para o catálogo de materiais e serviços do Compras. E o usuário está perguntando assim, aproveitando o questionamento do colega sobre o catálogo, Gostaria de saber como criar novos itens. Quais os códigos genéricos, itens simples como artigos funerários, não tem no catálogo? Só um minuto, Edna. Antes de você entrar aí. Deixa eu responder essa pergunta para eu poder mostrar para ele, caso isso aconteça, como que eles têm que proceder. A gente vai conseguir fazer a catalogação aqui, tá? Eu não sei quem é você, porque está dando para mim aqui o usuário desconhecido. Mas vai ser possível a gente fazer a catalogação desses itens, tá? No caso aqui, a gente caiu, o sistema caiu, a gente vai precisar entrar de novo. A gente já sabe o número da nossa contratação, é 24, tá? Então, a gente vai lá em licitação, alterar, excluir licitação. E a gente vai digitar aí, 24. Vou selecionar pregão. E vou pesquisar. E aí, ó, aparece para mim o pregão 24. E ele está pendente, porque obviamente eu ainda não adicionei os itens. Vou selecionar a ação. E vou voltar lá para aquela página que eu fiz o primeiro lançamento, tá? Vou clicar em itens novamente. E vou selecionar incluir itens. Para a gente não perder tempo, e eu estou vendo que está dando erro aí, eu vou abrir aqui na minha tela. Rapidinho. A gente continua. Depois que eu terminar de incluir os itens aqui, aí a gente volta, tá, Ed? Vamos lá. Pode falar. Ele abriu o catálogo aí, Diego. Então, eu vou selecionar aí, café. Coloca, por favor, café para mim. E aí, ele aparece para mim no catálogo, serviços de café e materiais. Eu vou selecionar materiais. Quando eu seleciono materiais, ele traz para mim a classe dos materiais de café. E aí, o segundo item aí já é café. Ele traz todas as classes, mais os materiais. Selecionei café, eu vou selecionar aí o primeiro, Diego. E vou indicar aí à esquerda a unidade de fornecimento desse café. É pacote de 500 gramas, tá, Diego? Essa descrição que vai me atender é essa. Olha lá meu carrinho. Ele está com um maisinho, certo, Diego? Dá F5 aí para os usuários verem, por favor. Para poder retornar aí essa contagem do catálogo. Agora, eu vou lá ver a açúcar. Do lado esquerdo, tem todas as classes de açúcar. E aí, agora, eu vou pesquisar aí a classe 8925. Fica aí, por favor. Na classe 8925, Diego. E agora, eu vou buscar açúcar nele. Tá. Aí, ó. Seleciona para mim, por favor, Diego. Quando eu seleciono, ele já traz para mim todos os itens catalogados de açúcar. Só que para eu escolher ele, primeiro eu tenho que dizer a unidade de fornecimento. E aí, eu vou escolher um quilo, tá? Pacote de um quilograma, Diego. E aí, eu vou comprar açúcar cristal. Esse primeiro mesmo. Clique em adicionar. E ele está armazenado na lista lá em cima. Sobe, por favor. Se eu apertar F5, Diego. Aperta para mim, por favor, F5. Para a gente atualizar o catálogo. Ó, o catálogo retorna aos 10 minutos, tá? Então, a gente não perde se a gente tiver salvo lá. Agora, clica para mim, por favor, no carrinho, Diego. Quando eu clico no carrinho, ele traz para mim os dois itens aí. São esses itens que eu quero contratar? Então, ok. Eu conferi. Adicionar o Cias Gnet. Quando eu clico em adicionar o Cias Gnet, ele traz para mim os itens que eu já selecionei. Desce, por favor, Diego. E ele traz lá o item, a unidade de fornecimento. E aí, ele diz para mim o seguinte. Olha, esse item não está consistente. Você precisa alterar. Se eu tentar publicar agora, eu não consigo. Então, clica em ação em alterar, por favor, Diego. E aí, sim. Quando eu clico em alterar, ele abre o item de café que eu contratei. Observa que a descrição eu não consigo manusear, tá? Ela já vem fechadinha para mim. Beleza? Qual a quantidade total desses itens, Diego? Eu vou comprar aí 50 quilos. 50, é. 50. Qual o critério de julgamento que eu vou selecionar? Aí, eu vou selecionar o menor preço. O valor total desse item vão ser 50 mil, Diego. Esse valor é sigiloso? Sim ou não? Não, ele não vai ser sigiloso. Esse tipo de benefício são os benefícios da 1, 2, 3 de 2006, que trata especificamente de microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Eu vou escolher, Diego, o tipo de benefício 3. 3? 3. Charles, deveria ser que 500 mil, então, não? Que até 80 mil é exclusivo, né? Tá, pode ser. Então, a gente vai corrigir lá na frente, tá? Tá. Beleza. Depois, a gente terminar aqui, a gente arrumou. Isso, beleza. E aí, olha só, o tipo 3, ele vai trazer para mim a divisão desses itens, tá? E a divisão desse item é o seguinte, até 25%, eu vou contratar exclusiva para microempresa e empresas de pequeno porte. A gente chama isso de cota reservada, tá? Então, até 25% dessa quantidade, eu vou dar a microempresa e empresas de pequeno porte, e os outros 75% eu vou colocar para ampla participação, tá? Deixa eu fazer a conta aqui, porque a professora é muito ruim de matemática. 125% para exclusiva. E 375% para ampla. Eu vou selecionar agora o tipo de variação. Vai ser monetário. E o intervalo mínimo entre lances. Eu vou colocar 1 real. Clique em salvar item, por favor, Diego. O item foi salvo, alterado. E no momento em que eu escolhi participação aberta, o sistema cria para mim automaticamente mais um item. E aí fica um item para ampla participação e um item para microempresas ou empresas de pequeno porte, tá? Microempresas, empresas de pequeno porte, ela pode participar tanto no item 1, que é o item para micro, tanto no item 2, que é o item de ampla participação, tá bom? E aí, observa que o sistema diz para a gente que esse item é de participação aberta e está vinculado ao item de participação exclusiva. Não somos obrigados a fracionar. A lei fala que a gente pode colocar até 25% para microempresas ou empresas de pequeno porte. A regra é essa. Se eu definir que é 1%, 10%, 20%, eu só posso delimitar até 25%, tá bom? Próximo item, Diego. Por favor. O próximo item é açúcar. E aí, no açúcar, Diego, a gente vai comprar 50 quilos também, 5 unidades, né? 50 quilos. E a gente vai comprar 80 mil reais. E aí, o valor sigiloso, não. E o tipo de benefício vai ser 1. Selecionei o critério de julgamento menor preço. O tipo de benefício é até 80 mil reais. Eu tenho que fazer contratação exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte. Vou selecionar o tipo de variação monetário. E o intervalo mínimo imprilancio é de 1 real. Salvar item, por favor. O item de licitação foi alterado. Volta lá em licitação para mim. Desce, por favor, aí, Diego. Clica em licitação. E a gente vai corrigir o valor total da compra para 580 mil. Show. Salva para mim, por favor, Diego. Salvei. Vamos lá, aí. Tem que conferir para ver se está certinho. Por favor, desce aí. Por favor, Diego. Vamos. Edna, se puder retomar a tela. Itens. Itens. Eu prossigo. Beleza. Retomou, Edna? Não. Sim. Espera aí. Estou tentando aqui. Se você não retomar, eu retomo aqui. Só um segundinho. Tá. O momento em que a gente vai lá em itens, Tadio, o momento em que a gente vai lá em itens, observa aqui. O item 1, café, o item 1, o intervalo mínimo entre os lances é sobre o valor total ou sobre o valor unitário? A pessoa está perguntando aqui. É sobre o valor unitário. A gente está fazendo licitação por item. E o intervalo mínimo entre lances é de cada item. Só que você tem que observar o que você vai colocar no seu edital. Tá? Você não pode botar o intervalo mínimo entre lances no item 1 de tanto e no outro item de outro. Você tem que consignar esse edital. Tá bom? Aí, voltando aqui na página do compras, em itens, observa que eu lancei dois itens, mas ele transformou o primeiro item em dois itens. O primeiro item de 500 quilos de café, 375 são para ampla e 125 são para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, agora eu tenho três itens para licitar. Certo? Seleciona gerar relação de itens, Edna, por favor. Quando eu clico em gerar relação de itens, ele me direciona novamente para eu solicitar gerar relação de itens. Edmar, você vai precisar lançar item e item no compras, tá? Não precisa mais preencher o local de entrega nem valor estimado, tá bom? Vamos lá. Gerar relação de itens. Já geramos. Seleciona aí, por favor, visualizar relação de itens, Edna. No momento em que você pede para visualizar a relação de itens, ele traz os itens que você lançou no sistema, e ele gera essa relação. Aumenta um pouquinho para eles enxergar. Aí, ó, ele gerou para a gente uma relação de itens. Tá certinho? Você conferiu? Tá tudo certo? Volta lá no C.A.J. Ginet, Edna. E você vai clicar em transferir edital. E aí, você vai escolher arquivo. E vai selecionar aí o edital e seus anexos que você compilou em PDF. Clique em abrir. Agora, você pode selecionar aí transferir, por favor, Edna. Edital transferido para o Compras.net. Próximo passo é incluir aviso de licitação. E aí, sobe lá, Edna. Por favor. Observa que tudo aquilo que você preencheu lá atrás, ele já está aí no aviso. Pregão, o número da licitação, as características, a forma de realização, o modo de disputa, a lei, o critério de julgamento, o número do processo, o valor total da compra e a quantidade de itens e o objeto. A gente vai passar agora para a divulgação do aviso de licitação. Qual a data da divulgação desse edital? 17 de 11 de 2023. Quem é que está lançando esse edital? Sou eu? Então, você vai colocar aí meu CPF, Edna. Está velho? Então, você coloca o seu. Cliquei na lupinha? Estou colocando fictícia, está bom? Está bom. Cliquei na lupinha. Ele traz o nome. E aí, eu vou botar aí, agente de contratação. Então, data da disponibilidade do edital, eu vou colocar também o dia 17, que é amanhã, que é o próximo dia útil. Período de disponibilidade do edital. Esse período de disponibilidade do edital é o horário de funcionamento do seu órgão, tá? Lembrando que você não pode colocar, por exemplo, de 8 a meio-dia. Edna, coloca aí, por favor. De 8 às 12. De 13. Às 17h59. Charlie, esse período de disponibilidade do edital, o edital estava online. Isso, provavelmente, no novo de divulgação, ele não vai trazer o horário de funcionamento, que a busca dele está online, tá? Mas hoje, ele é obrigatório que se coloque. Se você colocar, por exemplo, 19 horas, ele não vai aceitar, tá bom? Então, coloca aí, observa aí o horário de funcionamento de um órgão público, como é o nosso, tá bom? Endereço, tá aí, ok. Data da abertura da licitação. Eu vou respeitar o prazo de 8 dias úteis. E aí, eu vou contar, sexta-feira, como o primeiro dia útil, eu vou contar. 1, 2... 30 de novembro. Data da abertura da sessão. 10 horas. O aviso de licitação foi incluído com sucesso. Dece aí, por favor. Disponibilizar apenas para divulgação. Quando eu disponibilizo, eu clico de novo em disponibilizar apenas para divulgação. E, automaticamente, o sistema comunica, olha, o seu edital está pronto para ser disponibilizado na divulgação de compras no dia 17. Confirma? Ok. Esse aviso de licitação será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas na data de 17 de 11 de 2023. E aí, resolvi o meu problema. Meu edital está divulgado. Eu já fiz lá o lançamento dos meus itens. Eu já incluí o meu aviso de contratação direta. E aí, amanhã, no dia 17, ele vai estar disponível lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, do PNCP. Tá? Só que a gente precisa mostrar todo o processo. E aí, a gente vai lá em compra para teste e vai lançar um pregão lá. Tá? Vamos lá. O responsável do aviso de licitação é a pessoa que inclui a licitação no sistema ou a autoridade que assina o edital? Você tem dois momentos de inclusão do CPF. A primeira inclusão é em relação à autoridade competente. E aí, você vai incluir o CPF na autoridade competente, que é ele que, tecnicamente, vai assinar o edital. Tá? O segundo lançamento é referente ao agente da contratação. É ele que está lançando aqueles dados no sistema e é ele que vai conduzir aquele certame. Então, no segundo momento, você vai incluir o seu CPF se você for o agente da contratação. Para o agendamento, você come. Então, se você coloca errado lá o prazo, o sistema indica. Ele também indica caso você escolha um feriado para publicar esse pregão. Ele também vai dizer, olha, o prazo está errado. A gente fez aqui o caminho feliz. Mas qualquer coisa que eu erre no sistema, por ele ser extremamente intuitivo, ele vai dizer para você, olha, você errou aqui no lançamento, por exemplo, do objeto. O objeto está com letra minúscula. Olha, você não selecionou aqui o critério de julgamento. Seleciona o critério de julgamento. Olha, o seu prazo de publicação está errado. Ele vai te indicar essas questões, tá bom? Lesle. Lesle, a orientação que a gente está dando é que siga... Não é possível estabelecer a porta. Desculpa, super... Peraí, calma. Vamos lá. A Lesle está perguntando a publicação no DOI. Se ela deve ser feita antes de fazer isso no Contras. Você vai fazer a publicação com o comitante. Você fez aí a divulgação no PNTP do seu sistema. Provavelmente, eu não sei como é que funciona aqui, porque eu nunca publiquei. Mas você tem um prazo de 24 horas para publicar. Então, se você publicou aqui hoje, para publicar amanhã, você vai enviar lá para o DOI e vai publicar no DOI também, tá bom? O caminho vai ser a mesma coisa, tá? Maria Aparecida, vai ter a parte... Tem sim. O sistema oferece três tipos de benefício. Exclusivo para microempresa, cota reservada e subcontratação de microempresa para casa de serviço, tá? E tem artigo 48, inciso 1, 2 e 3 da Lei 1, 2 e 3. E aí você vai fazer lá a escolha através do seu... do que foi processado no seu processo, tá bom? E aí agora, depois que a gente fez o lançamento lá, a gente vai partir para o Compras para Testes, que o Diego apresentou na terça-feira e ele vai fazer para a gente a sala de disputa. Até aqui, a seleção do fornecedor, ela está pendente de publicação, porque ela vai acontecer amanhã, tá? E aí a gente vai fazer agora aqui acontecer a sala de disputa, como se já tivesse ido lá para o TNCP e tudo mais. Porque eu quero que vocês conheçam com todo o desligido do processo, tá? Pode ser o agente da contratação ou equipe, sim. Ou pregoeiro dessa licitação. Depende aí quem vai ser o responsável, tá bom? Eu não sei quem é que está escrito. Clica aqui, por favor. Mais criar. Desce aí, por favor. Criar Compras para Testes. Maria, se tiver exceção lá, exclusão do artigo 49 da Lei 1, 2, 3, você pode, justificado no processo, você não precisa fazer, e aí escolhe lá sem benefício, tá bom? Criar Compras para Testes, voltando aqui para o sistema, pregão eletrônico. E aí, ó. Criar Compras. Eu vou selecionar modalidade pregão, vou selecionar uma compra, e o fundamento legal, 14133. E aí eu vou selecionar aqui o critério do julgamento, menor preço, maior desconto. vou selecionar um modo de disputa aberto. E nesse daqui, eu consigo definir um horário sem precisar respeitar o que está na norma, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. 10h45, Edna. 10h50. E a data e hora da abertura da sessão, 10h55. Não, a data que eu montei hoje, Edna. Tá muito pequenininho. A data da... Tá, tá certo. Você põe 10h55 aí, tá? Tá. Tá. Variação mínima entre lances, eu vou definir menor preço. Valor, né? R$1. Critério de julgamento. Aí sim, eu vou definir o menor preço. Quantidade de itens, 2. Tipo de item material. Aí eu vou colocar aí, tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte. Sim. Cota reservada. Coloca aí, Edna. Não. No tratamento diferenciado. Quantidade... 1. Gerar automaticamente. E proposta. Quantidade de participante. 4. Salve. Compra criada com sucesso. E aí agora eu vou assumir daqui, Edna, para você poder atuar para mim com o perfil de fornecedor, tá bom? Ok. Essa foi a compra que a Edna criou, tá? E aí eu vou continuar daqui. O que eu quero destacar para vocês enquanto ela lança lá os preços para mim? Ela e o Humberto. Quando eu estou aqui no card, quando eu estou aqui no card, quando eu estou aqui no card, na área de trabalho, na seleção do fornecedor, eu consigo enxergar aqui, ó, o andamento do meu processo. Ele traz o fluxo inteirinho do processo para mim, tá? Eu consigo ainda incluir aviso, impugnação ou esclarecimento no meu processo, tá? E ele está aqui, ó. E aí caso eu tenha alguma suspensão administrativa ou precise incluir aqui impugnação que tenha me enviado por e-mail ou esclarecimento, eu consigo divulgar aqui o meu ato para todo mundo ver. Beleza? Voltei aqui. Eu consigo também configurar a minha sessão pública. E quando eu configuro a minha sessão pública, eu preciso que vocês observem alguns destaques. O primeiro destaque é que ele traz aqui para mim, ó, em configurar a sessão pública, qual é o pregão que eu estou contratando, qual é o ágil que eu estou vinculada, o critério de julgamento, o modo de disputa, se tem ou não proposta cadastrada e a data de previsão de abertura, em configuração básica da sessão, se forem muitos itens, e eu ouvi aí perguntando, ah, a gente vai fazer uma contratação de 100 itens, eu posso abrir de 20 em 20 itens, por exemplo, e eu vou definir aqui esses itens que serão abertos, porque o Compros, ele faz a abertura dos itens de forma automática. A gente, o agente de contratação, o pregoeiro, ele não tem gerência sobre o início do processo, ele começa sozinho. Então, assim, essa configuração da sessão, ela é importante, porque ela vai trazer, ela vai conduzir de forma concomitante. Ele começa sozinho, mas nada impede que o pregoeiro conduza ele, tá? E aqui, ó, eu posso definir um aviso prévio para a abertura. Então, assim, na data e horário especificado, que no nosso caso aqui é 10h55, eu posso dizer aqui que eu quero que minha sessão abra em um minuto após o início aqui definido. E o licitante, ele vai ser informado disso na hora da abertura da sessão, tá? Aqui, no período de abertura de itens, eu consigo adicionar intervalo. Vamos supor que é uma contratação com muitos itens e eu quero fazer uma pausa para o almoço, que ele vai abrir agora às 11h, mas ele vai perdurar aí a tarde toda, porque eu modo de acordo aí com a condução dos meus itens. E aqui, no período de abertura do item, eu consigo adicionar esse intervalo, tá? O tempo para a intenção de recurso é o tempo necessário para o julgamento e habilitação. Quando a gente for julgar lá a nossa proposta, quando encerrar a fase de lance, a gente abre um período para interposição para o licitante dizer se ele vai querer ou não interpor recurso. E aí, esse prazo aqui é o prazo mínimo estripulado na estrutura normativa, tá? E esse prazo precisa ser definido. Se eu coloco aqui 5 minutos, ele não deixa eu configurar. Olha só, ele fala que o tempo é inválido. Eu tenho que definir de 10 a 99 minutos, tá? Então, eu defino aqui 10 minutos. Aqui do lado, em configuração do item, eu posso, por exemplo, pedir para priorizar a abertura do item 2, tá? Além disso, eu consigo aqui incluir apelido para o item. E esse apelido só vai aparecer para mim, tá bom? Então, observa aqui que os itens que eu vou contratar, ele traz aqui para mim, ó, os itens e ele traz se é de participação aberta ou se é a cota reservada aqui para a gente conseguir enxergar todo o processo. Beleza? Beleza. Aqui do lado, eu consigo enxergar o meu edital, os downloads relacionados com a compra. Eu consigo alterar a abertura da sessão pública e aí eu posso fazer isso de forma administrativa. Aconteceu algum problema e eu precisei me ausentar e eu quero acompanhar essa sessão. Uma medida cautelar ou uma medida judicial. Isso antes da abertura da minha sessão, tá, gente? O quadro informativo, se eu tivesse feito a inclusão de uma suspensão administrativa ou algum aviso, se tivesse alguma impugnação ou esclarecimento, no quadro informativo eu conseguiria enxergar isso. E essa visão é para o fornecedor também, tá? E o próximo item são as informações adicionais da compra. E nela eu consigo visualizar todas as informações contidas ali na minha contratação. Certinho? Vamos lá. Fiz a configuração da sessão pública, vou atualizar aqui. Operação realizada com sucesso. Vou voltar lá para a minha área de trabalho e vou esperar o sistema acontecer, tá? Enquanto a sessão não abre, eu quero destacar para vocês o nosso portal de compras do governo do estado de São Paulo. Nele, a gente vai conseguir enxergar todo o processo que a gente está vivendo agora dessa mudança. Então, aqui a gente tem para o cidadão, compras e PNCP, que dá acesso direto ao PNCP, tá? Para o fornecedor, o SICAF e informações sobre sistemas, tá? Agente público, ele traz todas as nossas iniciativas de capacitação, todos os comunicados realizados, manuais e documentos para downloads e funções administrativas. Toda a nossa legislação, ela está aqui, inclusive com o calendário do que está para ser entregue, do que já foi entregue, tá? A gente tem uma aba específica de capacitação com o fluxo das contratações a partir da nova lei de licitação. É importantíssimo que vocês conheçam essa aba específica e as notícias, tá? As notícias de tudo que acontece, dos webinars, de todas as iniciativas de capacitação, estão todas aqui. Então, assim, coloque o nosso portal de compras como a sua página inicial do seu órgão. Vai ser importante para vocês, para vocês conhecerem as iniciativas. O Fale Conosco, ele vai trazer para a gente a possibilidade de a gente abrir chamadas junto ao compras. Então, assim, por isso é importante que vocês utilizem lá o portal de compras para fins de acesso imediato no momento em que vocês acessam o sistema, tá? Entrou no sistema, entrou no órgão de vocês, entre no portal de compras, que essa vai ser a nossa principal fonte de comunicação com todos vocês. Então, não deixem de acessar, tá bom? Enquanto isso, a gente espera aqui mais uns minutinhos para a gente poder fazer essa compra acontecer, tá? Vocês têm aí três minutos para caso queiram ir ao toalete e etc., a gente está aqui. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu vou ver aqui as perguntas. Cássio, eu defini quatro participantes porque lá no compras para teste, eu fiz uma compra automática. E por conta disso, eu defini quatro. Você podia ter colocado dez, quantos você quiser, tá? A gente não tem como quando... A gente indica lá para poder ficar um deslinjo legal para vocês conhecerem o sistema, tá? Os licitantes, eles precisam enviar a impugnação ao pedido de esclarecimento através do e-mail que vocês vão ter que colocar no edital de vocês, tá? Eles não conseguem fazer essa inclusão no sistema. Quem faz essa inclusão é a gente. É o agente da contratação, é o pregoeiro, tá? E aí, a gente que vai preencher lá, incluir a impugnação, esclarecimento e a resposta. Eu só estipulei a quantidade de participantes porque eu estava fazendo uma compra automática. A gente está aqui fazendo o compra para teste, ele tem a funcionalidade apenas da gente conhecer a sala de disputa, tá? E aí, eu quis definir quatro, foi uma decisão discricionária da minha aqui, tá? E aí, tem aqui uma pergunta, vamos ver se vai dar tempo. É possível adiar a data da abertura do pregão já agendado ou é necessário criar um novo pregão? Lá naquele campo, eu mostrei para você, eu não sei seu nome, tá? Que é possível, eu consigo fazer a suspensão administrativa cautelada ou judicial, mas tem que ser antes da sessão, tá? Eu não consigo depois. Não é possível republicar o mesmo pregão. Se ele for revogado, você vai ter que fazer uma nova publicação com um novo número, tá? Então, pergunta três. Caso o pregão se encerre com o recurso recolhido, vai abrir lá. Eu vou voltar lá e eu volto para responder essas perguntas, tá bom? Então, aqui na área de trabalho, eu observo aqui que ele mudou dos taços de configurar a sessão pública para acompanhar a disputa. E aí, ele abriu para mim a sala de disputa do compras.gov.br, tá? E aí, a gente vai trabalhar aqui conhecendo o que é o modo de disputa aberto. Charles, o que é o modo de disputa aberto? O modo de disputa aberto, ele traz para a gente um período aberto de 10 minutos. E aí, a gente conhece o sistema e sabe que nesse período de 10 minutos vai acontecer lá a disputa de lance. Ou seja, os licitantes que a gente colocou lá o limite de 4, mas eu podia ter botado 30, os licitantes, durante esse período de 10 minutos, ele vai oferecer de forma simultânea lá a fase de lance. É, Edna, faz com a gentileza para mim. Esse item que está aí bem alto, você desce ele, porque ele coloca aí, sei lá, mil reais, tá? Para mim, por favor. Não quero esse valor alto aqui, não. Para a gente poder conduzir ele legalzinho, tá bom? E aí, durante esse período de 10 minutos, eu quero que vocês conheçam algumas nuances do sistema. Vamos lá, eu vou clicar aqui, mostrar detalhes do item, e ele traz para mim o item que eu estou licitando, tá? Vou baixar aqui e eu vou mostrar propostas e lance para o item. Ele traz para mim quantas propostas foram oferecidas para esse item, mas eu não consigo identificar quem são esses licitantes, tá? Eu consigo identificar aqui quantas propostas foram oferecidas em propostas iniciadas, certo? Em melhores valores por fornecedor, eu consigo enxergar aqui quantos lances foram dados, quais os valores foram oferecidos, tá? Além disso, eu consigo aqui, se tivesse uma proposta com parcimônio, eu poderia excluir uma proposta com valor muito alto. Vamos supor que essa contratação aqui, o estimado, ela está R$16,00, e o cara colocou R$16 mil. Se isso for interferir na minha proposta, eu posso fazer a exclusão dela. Como o valor é maior, eu não vou fazer essa exclusão desse item, eu vou manter aqui, tá? Edna, coloca nesse item 1 aí para mim o valor de R$1. O licitante, o fornecedor... Jale, eu estou acessando, só um instantinho que caiu a minha parte aqui, só um instantinho. Ah, tá, tudo bem. Enquanto isso, eu vou explicar uma nuance em relação ao fornecedor. O fornecedor, durante a fase de disputa, ele tem... Se ele der um lance errado, por exemplo, e acontece muito, o licitante, às vezes, ele erra de dar o lance errado, tá? Ele tem 15 segundos para poder fazer a exclusão do lance dele errado. Então, assim, vamos supor que ele, porventura, tenha feito lá a inclusão do lance R$0,13. Ele não observou aqui que existem quatro casos decimais depois da vírgula. Ele colocou aqui 13 e não seguiu, e não continuou com os zeros. Ele tem 15 segundos para ele mesmo fazer a exclusão desse lance, tá? E aí, caso ele faça, olha, ele digitou errado. Eu observei que ele digitou errado. E não tem... E ele não sabe, ele não conhece esse período aí de 15 segundos para fazer a exclusão do lance. Eu mesma posso fazer a exclusão desse lance dele. Ou seja, eu não vou atrapalhar o deslinde do processo com o valor errado para poder atrapalhar os demais dissertantes. Embora eu tenha lá os lances intermediários. E aí, eu estou esperando a Edson entrar aqui para o seu filho dela para a gente poder conhecer um pouquinho do lance intermediário que quer. Pode. Manda aí, 1,30. 1,80? Tá. Conseguiu, Edson? Não. Bom, enquanto ela não consegue lidar o lance, a gente vai falar de lance intermediário. O que é o lance intermediário? Ela deu 1,80 aqui de lance. Vocês viram aí que a tela vibrou? Quando ela dá 1,80 de lance, eu consigo fazer a exclusão desse item aqui, ó. E aí, aqui em todos os lances, ele diz para mim que eu fiz a exclusão desse item. Aqui em metagens, ó, ele traz para mim, ó, o lance no valor de 1,80 do item foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, por favor, reenvie o seu lance. E aí, é uma questão que... Eu entendi que ele tinha feito o envio do lance errado, que é o meu preço de custo aqui, estimado, está R$16,25. E aí, eu fui lá e excluí, porque ele não observou o prazo de 15 segundos. Fiz a exclusão, ele enviou de novo, eu vou deixar caminhar, tá? No caso aqui, ela foi lá e acertou o item dela, botou lá R$12,00. E eu vou manter o item dela e a disputa vai acontecendo. Nos outros itens... Isso, ótimo, Edna. Ficou ótimo aí esse preço do de baixo. O sistema, ele vai conversando com o fornecedor. Ó, a fase de disputa foi aberta, os itens foram abertos, solicitamos o envio de lance. Quando eu clico aqui no envio de mensagem, eu posso falar, bom dia, licitantes. Ofereçam seus melhores lances. Ó, eu estou enviando e o sistema... E aqui ele dá como mensagem do fregoeiro, mas é mensagem do sistema. E aí, a gente vai caminhando, ó. A gente já está caminhando para o final dos 10 minutos. E a gente precisa conhecer aqui, ó. Vai dando o lance aí, por favor, Edna. Eu já entendi que, caso eu precise, eu posso fazer a exclusão de lance aqui. Se os licitantes das outras propostas estiverem dando lance... Vou excluir novamente, ó. Se forem dando... Você sabe quem são os outros licitantes? Se você puder dar lance no outro aí, de R$10,00... Um Beto... O licitante deu o lance de R$1,80 e eu já tinha excluído. Então, eu não vou excluir, porque esse é o preço que ele vai dar. Observa que, ó, ele pode dar lance intermediário. Quem está ganhando é quem está com R$1,80. Mas eu consigo verificar aqui, ó, os lances intermediários ao menor valor. Tá? Então, o sistema permite que, mesmo que o lance seja dado aqui e se ele estiver errado ou não... Eu consigo verificar aqui os lances intermediários desses licitantes. Então, está tudo caminhando bem. Observa aqui que o reloginho, ele traz para mim o tempo restante. E aí, o que eu quero trazer para vocês do modo de disputa aberto? O modo de disputa aberto, ele começa com lances de 10 minutos. Após esses 10 minutos, cada lance dado... Ofereçam mais um lance aí, gente, por favor. Cada lance dado, ele é prorrogado por mais dois minutos. Então, essa prorrogação, ela é sucessiva no sistema. A cada dois minutos de lance, eu posso prorrogar mais dois minutos. Eu preciso que vocês ofereçam um lance aí. Olha lá, ó, observa que ele volta para o período de dois minutos. Dá mais um lance, por favor. Prorroga no primeiro também, por gentileza. E ele vai prorrogando sucessivamente. Quando acabam os 30 segundos e os licitantes, eles não oferecem mais, o relógio vai piscando, indicando que está encerrando lá, como nesse item primeiro aqui. Tá? Vamos esperar encerrar agora, para a gente passar para a análise e julgamento da proposta. Ó, foi prorrogado, houve lance intermediário, embora tenha vencido aqui, ele teve lance intermediário. Não faça mais oferecimento de lance, não, gente. Deixa acabar. Vamos ver lá como é que está o chat. Continuando lá na pergunta. Enquanto ele se encerra lá na... Caso o pregão se encerre com o recurso recolhido, é possível retomar apenas o item, o objeto do recurso, desconsiderando a empresa justificada e negociando com a próxima empresa? Sim, é possível. E a gente vai ver. A gente vai conseguir ver isso, tá? Existe a suspensão do pregão em andamento para almoço? Fim de expediente, análise de amostra, qualquer outro motivo? Quando você quer suspender o pregão para almoço, você tem que fazer isso em configuração de sessão pública. Depois que aconteceu a fase de lance, se você precisar fazer a suspensão, você vai avisar no chat e vai para o próximo dia útil subsequente, tá bom? Então, hoje dou o prazo de 24 horas de intenção de recurso, porque essa limitação de tempo de 10 a 99 minutos. A intenção de recurso, ela está lá na instituição normativa menor preço e maior desconto e ela vai estar reproduzida também no nosso normativo. O tempo mínimo para a interposição de intenção de recurso são 10 minutos, mas você pode dar até 99 minutos, porque vocês vão ver na hora lá de fazer a fase de lances, a análise de julgamento da proposta, que cada vez que eu encerrar o julgamento da proposta, o sistema, ele abre o período para a intenção para o julgamento. E aí, ele fecha. E aí, eu vou para a habilitação. E aí, quando encerra a habilitação, ele também abre a intenção, para a intenção de recurso da habilitação. Então, a gente tem dois períodos para a apresentação de intenção de recurso, tá? E no final, lá, a gente tem mais o período do recurso, tá bom? Essa inclusão de intervalo, é necessário prever antes da sessão ou posso fazer durante a sessão? É necessário prever antes, tá, Cristiane? Outra dúvida, a BEC será extinto, por isso a migração de alguns órgãos? A partir do dia 29 de dezembro de 2023, 2023, todas as contratações, elas vão acontecer pelo compras.gov.br, tá? Não mais pela BEC. O que estiver acontecendo na BEC, ele vai acontecer. Mas você não vai mais conseguir publicar pregão lá a partir do dia 29, tá bom? Se a impugnação ou questionamento não for respondida e até três dias úteis, haverá alguma ação pelo sistema, como, por exemplo, a suspensão de abertura de aviso? Só se você manusear, Marcelo. É possível adiar, alterar ou republicar da sessão? Você consegue alterar. Editar você consegue, mas você precisa observar novamente o prazo da publicação, tá? E republicar também. Os itens são independentes e podem seguir sua vida de forma isolada? Sim, cada item é uma licitação. Exatamente. Você vai informar lá a função diretamente no chat, informando o momento que vai retomar os diálogos. A aula vai ficar gravada e é só isso, tá? Sobre o curso de pregoeiros, a gente vai em breve mandar comunicação para vocês de como que vai ser, tá? Não consegue publicar o pregão. Caso a nova publicação de pregão que havia sido revogada é possível copiar o pregão anterior? Não, você tem que lançar tudo de novo. Se for feita a diamenta administrativa, é obrigatória a publicação da abertura ou apenas a divulgação do PNCP é suficiente? Não, você tem que fazer uma nova publicação, tá? É possível suspender a sessão só antes da abertura. Depois da abertura, você tem que fazer lá... Eu vou ensinar para vocês, tá? O pregoeiro, quando receber pedido de esclarecimento e impugnação por e-mail, ele tem inscricionalidade para anexar o sistema ou tem que ser todos que receber? Ele tem que publicar tudo aquilo que ele receber de impugnação e esclarecimento, tá? É possível substituir após a abertura da sessão o pregoeiro? Sim. A autoridade competente, ela vai conseguir substituir o pregão. Vai existir um campo lá. O manual, ele está bem explicadinho em como fazer essa substituição, tá? Eu vou retomar lá, que provavelmente já encerrou a minha sessão. Retornando aqui, o que que acontece? Ó, o item que teve uma disputa bem significativa, ele já encerrou. Os itens que não tiveram uma disputa significativa, e aí é uma decisão do sistema, tá, gente? Ele define aqui, ó, aguardando decisão sobre reinício. O pregoeiro, ele pode reiniciar a disputa de lance desse item, ou ele pode encerrar. Se ele decidir pelo reinício, ele vai ter mais 10 minutos de fase de modo de disputa aberto, com prorrogações sucessivas de 2 minutos, até encerrar de novo, e aí ele encerra de vez. Para a nossa aula aqui, eu não vou reiniciar, eu vou encerrar, tá bom? E aí ele pergunta, você confirma o encerramento? Deseja confirmar? Sim, eu vou encerrar porque eu tenho que mostrar para vocês lá a sala de disputa. E aí vem aqui, ó, iniciar julgamento. Confirmar? Confirmar. Ele abre para mim os itens que eu licitei, e ele traz em itens e fornecedores. Se eu clico aqui em fornecedor, eu consigo ver, por exemplo, que o fornecedor jurídico 3, ele ganhou os itens 1 e 2, tal, e aí eu... Só que eu não gosto de trabalhar aqui. Eu gosto de fazer o julgamento? Por isso. Oi? Não estou vendo o compartilhamento da tela. Não? Espera aí. Não. E agora? Agora o quê? Show. Eu estou aqui na página do julgamento da proposta. Lembra que lá na página inicial do Compras, na área de trabalho, ele traz para mim em uma linha do tempo? Dentro da seleção do fornecedor em julgamento, ele traz também em uma linha do tempo das minhas ações, tá? Então, eu vou primeiro julgar esse visitante. E como eu disse, eu não gosto de julgar por fornecedor. Eu gosto de julgar aqui por item. E eu vou clicar aqui no maisinho e eu vou julgar essa proposta, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, no item 1. E aí no item 1, a primeira coisa que eu tenho que ver é se esse item aqui está execuível. Então, no mundo real, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que convocar a Nexo aqui e pedir para o visitante, olha, esse seu preço aqui está compatível com o mercado? Você vai conseguir atender a administração? E aí eu vou negociar ele. Se ele me ofereceu aqui 1,80, eu não consigo negociar para mais. Por exemplo, eu não consigo botar aqui 15 reais para corrigir esse erro aqui que porventura esse visitante tenha feito no valor, tá? Então, eu vou considerar aqui que ele vai dizer para mim, olha, eu vou mandar aí. Você está aí online, Ed? Senhor visitante, esse texto está correto? E ela vai me responder aí, eu estou... responde aí para mim, por favor, Ed. Ó, vem aqui para mim para todo mundo ver, ó. Sim. Então, eu vou fazer aqui o julgamento da proposta dele. Eu posso solicitar o envio de anexo e eu vou solicitar aí, e você envia para mim, por favor, o anexo com a proposta. Já prepara aí, tá, Edna? Para você enviar. Solicito o envio do anexo com a proposta e folder. E eu vou confirmar. Confirmei. Ela recebeu ali no chat, ó, a minha solicitação do envio de anexo. Ó, senhor fornecedor, você foi convocado para enviar anexo para o item 1. O prazo se encerra às 11h15. Esse prazo para envio de anexo, ele vai estar lá no seu edital. Você não vai ter, não vai poder oferecer um prazo pequeno. Para a nossa aula aqui, eu estou oferecendo um prazo pequeno. Por quê? Porque eu preciso andar com o processo. Eu não posso parar ele aqui no meio. E eu estou fazendo a análise do item 1 e eu tenho que fazer a análise do item 2, do item 3, do item 4 para que eu consiga adjudicar e homologar ele. Tá? Anexo já foi enviado. Quando eu venho aqui em proposta, a proposta possui solicitação de anexo e nenhum anexo enviado. Vou atualizar aqui. Espera aí. Não vem, não, Andy. Vê se foi aí. Ó, o anexo foi enviado. Tá aqui. Ela trouxe... Ela enviou para mim a proposta. Eu fiz a análise e eu vou aceitar a proposta dela. justifico e confirmo. Vou passar para o próximo item agora. Voltar. Vou fazer a análise do item 2. É o mesmo processo. Eu vou lá e quando quando eu faço o julgamento, ele abre a intenção. Observa aqui, ó, no chat que ele vai dizer para mim, ó, o item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de justificação de recurso com acréscimo de 10 minutos a partir de agora. O fornecedor, ele pode registrar a intenção de recurso aqui nesse momento que eu concluo o julgamento aqui da minha proposta do licitante 1. Tá? E aí, eu vou passar para o licitante 2. O item 2 eu vou fazer aqui o julgamento também. Vou aceitar. Justifiquei. Confirmei aqui. No item 3 a mesma coisa. Aceitei. Voltei lá. E eu fiz todo o processo. Negociei. Eu fiz a análise e julgamento da proposta lá. Ele enviou o anexo. Só que aqui por uma questão de tempo, eu não consigo eu não consigo concluir ele. Tá? 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 E agora eu tenho que esperar aqui os 10 minutos para a intenção de recurso de todos esses itens. Tá? Vamos lá no chat para a gente poder responder aqui todas as perguntas. Vamos ver. se o licitório solicitar acho que tem que ir lá atrás. A área eu já comparei aqui. Enquanto a gente vai na obrigada para se atribuir a certificação da BEC. No caso da nova publicação de apregão que havia sido revogada é possível copiar o apregão anterior? Não. Se for feita adiamento administrativo obrigatório a publicação e abertura ou apenas a divulgação no PNCP é suficiente? Eu não sei quem é que perguntou. Vamos lá. Se for feita antes da abertura da sessão ele vai divulgar lá no PNCP normal. Se ele tem adiamento administrativo ele envolver vamos supor eu adiei administrativamente porque eu preciso rever o meu edital aí eu tenho que republicar. São duas questões aí que são totalmente diferentes. Se for administrativo porque eu tive um problema de saúde e aí eu precisei remarcar para amanhã de boa eu vou lá sustenta administrativamente por motivo de saúde e vai ser reaberto amanhã no mesmo horário. Bom olha o problema foi no meu edital eu não consigo fazer eu vou precisar republicar tá? Então vocês tem que fazer aí esse adiamento. É possível suspender a sessão? Sim você vai divulgar lá no chat e vai vai remarcar o horário. O pregoeiro quando receber pedido de esclarecimento ou impugnação por e-mail ele tem inscricionalidade para anexar no sistema ou tem que tem que ter todos que receber tem que incluir tudo que receber tá? Ele tem inscricionalidade para fazer a inclusão mas tem que incluir tudo que ele receber é possível substituir o pregoeiro após a abertura de sessão? Sim quem consegue fazer isso é a autoridade competente e existe um campo para fazer isso aí o Diego me fez mais algumas perguntas no caso retomada da etapa há um prazo mínimo para a nova sessão pública ou aplica-se o mesmo prazo legal mínimo retomada de etapa que você está falando é caso eu precise reiniciar a sessão ou você está falando no caso de classificação do segundo colocado porque se for na hora da fase de lance a retomada da etapa ela é uma discricionalidade do pregoeiro e ela pode acontecer ou não eu aqui decidi que ela não vai acontecer e caminhei e a vida seguiu tá se eu for chamar o segundo colocado eu não reabro o fase de lance eu estou chamando baseado lá no que ele no que ele no preço que ele ofereceu tá e aí eu chamo o segundo colocado se o preço estiver muito acima vou negociar o preço dele tá bom é a Leslie pra excluir a proposta o pregoeiro tem que justificar ou não precisa ele não precisa justificar Leslie mas ele é de bom tom ele vai ter que em algum momento justificar isso lá no processo tá eu não eu não usaria essa exclusão de proposta salvo se for uma questão por exemplo a contratação é 50 milhões e aí o cara botou 5 reais obviamente que essa proposta estava errada e aí eu excluiria porque ela vai atrapalhar o deslínse do meu processo mas fora isso eu teria muita parcimônia pra usar essa função tá como fazemos pra ter acesso ao cadastro de fornecedor pra fazer uma simulação de disputa anotem aí o fornecedor você vai lá em ambiente de treinamento você vai no perfil fornecedor e ele vai abrir lá pra você inserir credencial de acesso CPF e senha mas aí não é CPF e senha é fornec 1 e senha fornec 1 pra microempresa empresa de pequeno porte é fornec 3 5 7 9 tá e pras demais licitantes é 1 2 4 6 8 10 8 10 11 12 que aí tem até licitante internacional então a senha e o login você sempre fornec numeral 1 ou 2 ou 3 ou 4 e a senha fornec numeral 1 2 3 ou 4 o fornecedor consegue ajustar o preço proposto inicialmente exemplo a seleção seria pelo valor total e ele lançou por item há como corrigir antes da fase de lance não sei o seu nome mas sempre invariavelmente o lance vai ser sempre pelo valor do item tá então ele não vai ser o valor total da compra não não é possível verificar dados técnicos da proposta antes do lance como registro de marca isso era possível na BEC primeiramente fazemos a classificação da proposta não é possível esse julgamento da proposta é a ponta fase de lance o Rosana ele não você não vai fazer análise dessa proposta anterior tá e aí só um spoiler no modo de disputa fechado você consegue fazer análise da proposta mas somente no que diz respeito ao preço e aí na oficina do modo de disputa fechado vocês vão conhecer melhor o prazo para o pregoeiro excluir o lance também são 15 segundos usuários conhecidos não o prazo para o pregoeiro excluir é durante ali a fase de lance né se ele vê que o preço tá errado ele pode fazer exclusão sim se for necessário solicitar planilha de composição de custos por área de fribilidade da proposta primeiro colocado segundo a ordem de classificação após a etapa de lance que é feito pelo sistema eu mostrei aí pra vocês você solicita o envio de anexo pelo sistema tá chale caso o fornecedor utilize o robô a sessão se prolongue além do necessário tem como atuar no sistema pra brecar os lances então inclusive vai existir no compras a possibilidade do robô de lances né o sistema se você pausar o sistema ele vai pausar também ele não vai dar ele não vai dar continuidade fica aberto o prazo pra negociação após a disputa de lance você tem que definir isso como eu fiz lá o Rosana chale as publicações dos editais com a 10.520 devem ser feitas até a 29.12 e as sessões podem ser abertas em janeiro de 2024 ou tem que ser em dezembro depende da sua data né ele vai ficar aberto até o dia 29 se você publicar pra acontecer dia 2 por exemplo ele vai acontecer normal tá vamos lá se houver necessidade de pedir amostra você vai abrir lá e vai solicitar o solicito envio de amostra isso tem que estar no seu edital tá qual prazo devo dar para o envio da proposta o prazo vai estar no edital Luciana geralmente o prazo mínimo são de 2 horas se o licitório solicitar é possível prorrogar o prazo para envio de anexo sim você pode aumentar lá o prazo para envio nesse momento de análise somente para ele ter acesso ou todos podem ver é público todo mundo vê se o meu edital tiver dois itens mas pode a justificação pela totalidade do objeto teremos um vencedor neste caso como serão os lances eu não entendi essa sua pergunta Adriana deixa eu ver lá como é que está o andamento do meu ele ainda está em tensão o item 1 ele vai acabar a intenção agora e a gente vai fazer a análise da intenção dele deixa eu ver as últimas perguntas lá Adriana eu preciso entender melhor o que você está me perguntando aqui nessa pergunta não entendi não tem que realizar o julgamento item por item Sabrina sim você vai ter que fazer a análise do julgamento de proposta item a item e a habilitação também tá você iniciou a licitação na BEC vai terminar na BEC não isso aqui é uma resposta de alguém impugnação apenas por e-mail não tem como o próprio fornecedor inserir no sistema em esclarecimento ele vai mandar por e-mail e você fregoeiro é quem vai fazer a inclusão desses dados lá no sistema tá a documentação de habilitação vai ser anexada em qual momento agora a gente vai ver agora não sei seu nome também onde deverão ser inseridos documentos de habilitação fiscal e técnica a gente vai ver agora Rosana senha com o pessoal aí da BEC obrigada fornecedor precisa indicar seu questionamento vamos lá vamos ver se já acabou ó já encerrou aqui e aí eu vou voltar pra aqui eu vou tentar responder todas as perguntas tá se eu não responder no final da aula aí eu faço respondo e coloco tudo no chat vamos lá sair do julgamento da proposta e ele deu aqui pra mim o estado o estado julgado a tela não está sendo compartilhada querida não de novo peraí de novo engraçado que eu não estou parando de compartilhar Edna ele está ele está com vida pronta aqui no meu computador agora tá ok beleza eu saí ele estava aqui em julgado e ele traz pra mim o status de julgado de terrem aqui tá e aí eu vou pra habilitação na habilitação eu vou ali ó fazer o julgamento e habilitação e qual procedimento Charlie como é que eu vou fazer gente vamos lá vocês vão fazer a análise da documentação dele o seu edital prevê que a análise da documentação dele vai ser via eficaz de via em via você vai primeiro nesse caso e aí você vai ver lá se ele está se ele está julgado lá nos níveis de credenciamento que você solicitou no seu edital se está lá habilitação jurídica habilitação fiscal e trabalhista habilitação econômica habilitação técnica você vai ver lá está tudo lá ele está habilitado fechou Charlie não está como é que eu tenho que proceder você vai vir aqui no chat e vai falar ó senhor licitante solicito o envio da documentação de habilitação e ele vai enviar e aí você vai vir aqui ó solicitar o envio de anexo vai determinar o prazo para envio de anexo e aí eu vou botar aqui um prazinho basicão e eu vou solicito vamos supor que lá no SICAP está habilitação jurídica habilitação fiscal e trabalhista habilitação econômica mas ele não botou habilitação técnica solicito o envio da qualificação técnica ponto solicitei ele tem lá aquele prazo que eu solicitei que está no meu edital para ele me enviar a qualificação técnica consegue enviar aí para mim Edna aqui já está a proposta readequada que ele enviou junto com o folder e o meu edital não previu de forma alguma o envio de amostra e está tudo bem envio da que segue tá e aí eu vou solicitar aqui o envio do meu anexo na qualificação técnica já foi enviado o Charlie já foi enviado tá já não chegou aqui para mim não deixa eu atualizar aqui atualizei ó não veio não Edna não vou lá de novo não mas eu acho que acabou vai que tem um minuto anexado com sucesso recebido não ó o prato para enviar agora sim ó ela me enviou aqui ó quantos anexos ela tinha que me enviar em relação ao que eu solicitei enviou fim da análise tá ok habilitado eu já fiquei aqui e vida que segue habilitei no momento em que eu habilitei ele abre novamente aqui para a intenção de recurso tá e aí eu vou fazer isso com todos os meus itens lá tem um tem dois que já ele me enviou tá todo mundo habilitado aqui aí eu tenho mais dez minutos aí de intenção de recurso tá vamos voltar lá para a gente poder responder as perguntas deixa eu ver lá de cima aonde é que eu parei tem tanta pergunta o fornecedor precisa indicar seu questionamento na intenção de ter imposição de recurso para aceito ou não da nossa parte ou ele pode só dizer que tem intenção de recurso não ele tem que enviar lá o seu o questionamento vamos supor vou fazer uma coisa que quase não acontece com a gente que atua nessa área de contratação ele enviou uma qualificação técnica assim de uma de uma empresa que a gente pode aceitar privada ou pública uma qualificação técnica qualificação técnica é a empresa tal informa que a empresa tal entregou material de escritório ou café e açúcar ou qualquer outra coisa entregou produtos gêneros alimentícios de forma ok foi entregue e aí eu posso fazer o que olha eu quero fazer diligência então eu vou lá e vou solicitar senhor licitante solicita o envio de pelo menos uma nota fiscal desse serviço que você apresentou e eu posso fazer isso tá e aí assim eu não fiz isso o fornecedor ele vai ele quer me questionar ele vai lá solicito interpõe o recurso em razão da análise da acessibilidade da quantificação técnica do pregoeiro porque eu quero que apresente o diligente ele pode interpôr entendeu então ele pode sim e ele deve certificar o que ele quer Charlie como programar o prazo para envio do anexo da proposta eu vou fazer lá de novo eu vou aqui ó vou pegar um que eu não tenha feito já tá tudo aceito acho que eu não consigo enviar a proposta aqui ó quando eu citar envio de anexo eu defino aqui data limite para envio de anexo aí eu defino o prazo ali tá vamos lá e nos casos de agrupamento de item Maria Aparecida eu acho que a gente vai fazer uma explicando como se faz agrupamento de item tá mas adianto para você que para o agrupamento de item atualmente a gente precisa justificar que aquela contratação por agrupamento de item ela vai ser vantajosa ou não para a administração pública tá então assim a gente vai fazer aí essa provavelmente essa oficina de agrupamento de itens para poder esclarecer para vocês tá vamos ver se acabou existe intenção de recurso para julgamento e para habilitação a norma estabelece isso alguém respondeu aqui para mim porém o recurso é em tempo único após o julgamento e habilitação exatamente isso a intenção de recurso ela é durante o julgamento e depois durante a habilitação e aí o prazo para interpor o recurso para eu alegar as minhas razões de recurso é o prazo de três dias para recurso três dias para contra razão e dez dias para o melhor juízo para a resposta da administração são cinco dias para o pregoeiro e cinco dias para a autoridade competente se o licitante não enviar o anexo no prazo o que acontece você pode convocar novamente por causa dos princípios basilares da licitação ou você desclassifica ele e coloca o próximo tá o envio de documento após disputa é permitido não só é permitido como é essa condução você vai você está falando de envio de documentação de habilitação eu vou convocar isso na hora que eu vou habilitar esse cara eu não vou convocar antes ele me envia a documentação como é na BEC você só convoca lá o envio da documentação do fornecedor tá Edmara é tem alguém já respondendo aqui para mim que ótimo é Carly como prorrogar o prazo do envio do anexo da proposta se o licitante solicitar eu já mostrei mas você conseguiu ver responde aqui para mim eu acho que eu já já coloquei aqui vamos lá tem uma pergunta aqui por exemplo se o digital tiver um passagem aérea nacional e item dois passagem internacional na BEC eu coloco com a adjudicação total os lances são feitos considerados de dois itens a empresa vendedora vai prestar serviço para os dois itens nesse caso não tem como a empresa é diferente para cada item no compras pode ocorrer essa situação então Adriana você vai disputar por item se a empresa e aí se for um caso de avocamento de item eu entendo que passagem nacional é um item e passagem internacional é um item os três são totalmente diferentes então assim você vai disputar o item passagem nacional o item dois passagem internacional tá você vai precisar ele fazer por item e a disputação ela vai ser por item também se você o Diego respondeu aí obrigada Diego deixa eu ver se as histórias que acabam para mim faltam quatro minutos alguém tem mais alguma dúvida até aqui quer falar alguma coisa Diego ah no caso de equipamento incomodado equipamento incomodado você pode gerar o grupo da licitação aí mas você vai justificar que não é vantajoso para a administração pública fazer e é vantajoso para a administração pública fazer lá a contratação de serviço com o aparelho incomodado e aí você vai agrupar esse item esperar aí mais dois minutinhos enquanto isso aguinha no caso do pregão para aquisição de equipamento de ar-condicionado com áreas de ar-constalação o sistema permite agrupar os itens para a mesma empresa que também está lá sim já saíram os minutos padrões dos editais elas estão no forno para sair André não Edmar a gente vai botar em cada item a gente vai botar lá no julgamento a gente vai botar o a proposta e na habilitação a gente vai botar a documentação você viu aí né se a disputa é por item como que fica o a pessoa que de manutenção está falando no agrupamento de item você vai fechar o valor total e aí quando você der o lance você vai dar lance por item quando a gente fizer lá o agrupamento a oficina você vai conseguir ver Alex o o o andamento do decreto do agente da contratação salva o melhor juízo ele está para publicar tá deixa eu ver faltam dois minutos ainda Diego você tem alguma fala eu estou ainda na intenção do recurso aqui do da habilitação já está acabando gente observem aqui ó que ele está rejulgado e habilitado em intenção porque ele ainda está respeitando ali o prazo para intenção de recurso de dez minutos tá ele está aqui com o status feito e habilitado vamos lá vamos ver se já foi vou atualizar aqui ele ainda está em intenção ó são 53 minutos após iniciar do tempo para intenção de recurso esse tempo pode ser alterado não estamos com problemas de rod manda e-mail lá para a nova lei de licitação lá para o nosso e-mail tem algum lugar que consigo ver o pronome do tempo do recurso não então aqui no chat ó estão vendo o chat aqui no chat ele dá quando que iniciou e aí você conta o prazo que você definiu tá ele não tem relógio definindo tá bom vamos lá ó ele já enterrou aqui a intenção de recurso do julgamento e agora da habilitação e ele está aguardando o enterramento se tivesse tido alguma intenção de recorrer ele ia aparecer aqui ó em fase recursal e ó a informação sobre o fato de recurso estarão disponíveis após o julgamento e a habilitação e aí ó eu vou encerrar ele aqui em adivicação e homologação vou clicar aqui no item e eu não tô com o pessoal a adivicação e homologação ela entende lá do meu do meu eu não sei porque o meu não tá indo mais porque ele ia peraí ó foi como é que eu fiz gente ele tava dando problema aqui eu fui lá na área de trabalho cliquei aqui na minha compra e ele me enviou lá pro encerramento julgado e habilitado e aí se eu tivesse perfil pra julgar pra encerrar ele pra julgar e habilitar pra digitar e homologar eu faria aqui eu só consigo encerrá-la quem vai fazer isso é a autoridade competente e aí ó eu julguei todo mundo encerrei os selecionados e aí ele vai lá pra adivicação e homologação no momento em que eu encerro no momento em que eu encerro ele vai ó peraí peraí só um minuto que deu ruim aqui no meu Charlie se você quiser eu posso demonstrar aqui a adivicação e a homologação que eu tenho obrigada pra mim eu tava sozinha por isso que eu não queria fazer entendeu eu já enterrei aqui Michelle você pode fazer essa gentileza pra mim essa compra aqui ó 968 aí eu paro de compartilhar aqui já estão visualizando a minha área de trabalho sim sim aqui ó a opção você tá na sua beleza no momento em que eu enterro lá ó ele permite que eu faça a adivicação e homologação aí dos itens seleciona aí pra mim por gentileza ao confirmar essa ação os itens selecionados serão homologados e adjudicados observa que ele foi ali ó e aí o que que acontece eu tô lá na compra pra teste então ele não homologa tá ele para na adjudicação se você clicar de novo tenta aí de novo Michelle por favor ele continua ele continua dando esse izinho aí tá vendo mas ó ele tá dizendo que leva algum tempo mas ele não não homologa fica aqui nesse bonequinho aqui Michelle pra gente poder mostrar aqui pra ele o relatório pra você atribuição de responsável né relatório da compra aqui ó por favor é aqui Michelle é é relatório das declarações clica aí por favor Michelle o sistema ele emite o relatório da declaração que o fornecedor fez e aí ele compõe lá o meu o meu edital tá o Diogo ele compõe lá a minha conclusão da compra volta lá na área de trabalho Michelle vê se você consegue emitir o a ata desse pregão ele não tá homologando faz uma gentileza pra mim pega um pregão que a gente tenha conseguido homologar só pra gente poder mostrar lá a ata desse pregão que ele não vê se ele vai apresentar ele não vai porque não homologou deixa eu ver se eu tenho algum encerrado aqui esse daí eu peguei um homologado 202 aí o último e ó visualizar atas e termos mostra aí a setinha onde é que eles vêm ó downloads relacionados a compra e ele traz pra mim o relatório e os termos e relatório das declarações e o termo clica aí no todos os relatórios e termos por favor ó ele baixa pra mim um zip e ele clica aí no cima que do termo a gente já viu ó ele traz o termo de julgamento inteirinho por tudo o que aconteceu durante a nossa sessão tá item a item quantos licitantes ofereceram proposta os valores oferecidos durante a fase de lote se eu fiz exclusão ou não a conclusão do meu pregão ele vai estar lá em contas finalizadas e ele traz esse documento pra mim incluir no meu processo feito tá e aí a gente conclui o pregão no modo de disputa aberto tudo bem até aqui volta lá na área de trabalho do compras isso por favor na área de trabalho do compras toda a conclusão do meu pregão da minha visibilidade da minha concorrência ele vai estar lá em compra finalizada caso ela tenha sido homologada corretamente o que que aconteceu aqui eu não consegui homologar porque eu tô em ambiente de treinamento e criei compra pra teste tá compra pra teste eu não consigo homologar mesmo tendo perfil de homologador tá bom então a gente e por isso a gente mostrou aí um pregão homologado pra vocês verem como é que é a conclusão dele tá bom gente muito obrigada espero que tenha ajudado alguém faltou alguma dúvida pra responder não né espero que tenha ajudado vocês muito muito boa tarde Patrícia tá contigo olá a gente teve aí uma participação boa né temos um número expressivo de participantes obrigada viu Charlie certamente foi bastante esclarecedor se ninguém tiver nenhuma colocação a gente tá acompanhando aqui no chat os questionamentos se ninguém tiver com problema eu tô vendo aí que alguns tem problema no ROD né gente por favor então faz o seguinte quem tiver com problema no ROD encaminha e-mail pro cadastro underline NLLC e coloca no assunto ROD tá que eu vou tentar ajudar aí nos esclarecimentos vou tentar dar uma olhadinha nesses pontos específicos se fugir da se for uma questão que foge do nosso conhecimento assim em termos de tecnologia que envolva a equipe do CERP a gente vai acioná-los tá bom pra tentar procurar e solucionar os problemas de vocês aí o quanto antes isso especificamente pros cadastradores parciais tá desculpa eu não ter feito esse parênteses aí pra antenar todos vocês sobre o tema então quem tiver com problema para o registro dos cadastradores parciais e utilização do Senha Rede encaminha no e-mail e coloca no assunto ROD tá bom no mais eu tenho uma pergunta aqui ó vamos ver vamos lá caso um pregão aberto em janeiro que divulgou lá na BEC dia 29 de dezembro e aí o pregão foi pro dia 2 de janeiro tá ele resultar fracassado é possível reabertura na BEC ou vai ser necessário um novo processo é necessário um novo processo no contas tá dia 29 de dezembro é a nossa data limite pra publicar na BEC a partir daí é com o presgove e se reticar fracassado um pregão que você publicou no limite que foi dia 29 de dezembro todo o deslinde do processo ele vai precisar ser baseado na 14133 e dentro dele o processo de contratação lá no CON tá não tá seu nome aqui mas eu espero que eu tenha respondido e aí a Ellen tá perguntando se tem um manual explicando a diferença do cadastrador parcial e local Ellen tá lá no nosso manual do ROD mas só pra você poder ficar ciente o que que é o parcial o parcial ele cadastra o local mas ambos tem o mesmo poder a diferença do local é que o local ele só cadastra na UASB que ele tá cadastrado tá o parcial ele tem um guarda-chuva de UASB vamos supor a Secretaria de Saúde Estadual de Saúde ela tem lá 300 UASB embaixo dela dentro da Secretaria de Saúde a gente tem os cadastradores parciais que podem cadastrar a UASB dele a UASB X por exemplo tá o cadastrador local que o cadastrador parcial cadastrou ele consegue só cadastrar na UASB X tá bom a gente tem paciência com vocês porque a gente acredita muito no projeto e a gente tem certeza que vai dar muito certo então assim tenho certeza que a paciência e amor é porque a gente acredita em vocês e acredita no processo tá é a pessoa aí no caso do pregão fracassou na BEC tem que refazer tem que refazer o processo inteiro pela nova lei tá então assim qual a sugestão eu não sei seu nome mas é que você já começa a fazer o processo pela 14U33 tá como a orientação do Diego na terça-feira né Patrícia a orientação é que a gente pode usar lá o decreto que fala que o que não tem de lei aqui no estado pra gente recepcionar o que tá na lei federal e a gente vai caminhar desse desse processo lá tá Charlie fala sobre anexação digital e anexos de tamanhos até 30 MB não sei seu nome também mas é até 30 MB vocês conhecem o iLovePDF é um super é super eficiente no que diz respeito a compilar compilar edital não tá seu nome aqui mas o que eu sugiro pra você lá no novo divulgação você vai botar por item e aí você pode botar o edital você pode botar o termo de referência os anexos o ETP se for o caso tudo que você quiser incluir você pode incluir item a item mas o tamanho são 30 MB tá passa por zip ou você confila lá no iLovePDF que eu conheço eu gosto muito de fazer por lá tá mais alguma pergunta gente posso encerrar se tiver pergunta levanta a mão creio que sim é creio que sim a pergunta era importante lá fez muito bem e aí eu tinha que falar tá fez muito bem a pauta inclusive é essa né a gente só tá realmente reforçando aí os assuntos que são paralelos ao tema pra gente tá direcionando por e-mail justamente por isso pra não tirar o foco e o brilho né do tema de hoje que é tão relevante mas qualquer outro assunto qualquer dúvida especificamente do Rode por favor sinalizem lá que a gente vai tentar o suporte necessário no mais se não tiver nenhum questionamento entendo que não viu Charly a gente vai editar esses vídeos tá pessoal a gente vai editar depois a gente coloca lá na aba capacitação dentro do portal de compras do estado de São Paulo e no mais a gente espera por vocês na terça-feira na oficina e de terça quinta-feira nos cursos presenciais ou na transmissão online então obrigada um bom dia a todos obrigada a todos obrigada Renato Diego Patrícia pela oportunidade bom dia pra vocês tá e aí e aí e aí Obrigado.